Eu queria, antes de mais nada, uma honra poder estar aqui, né? Sou um veterano da Polícia Militar e agradecer, na verdade, agradecer ao presidente Bolsonaro pela indicação que ele fez, acreditou no nosso trabalho lá na CEA GESP, que acabou dando resultado, né? Se pegar a CEA GESP, uma empresa que nunca deu lucro na história, e em dois anos que nós ficamos lá, porque eu não peguei o governo desde o começo, peguei uma empresa com 90 milhões de dívida, eu cheguei no dia 23 de outubro de 2020, o diretor financeiro me procurou, o senhor está assumindo agora, a gente não tem dinheiro para pagar o salário, agora é de novembro, dos funcionários. Nunca fiz empréstimo na minha vida, foram 4 milhões e meio empréstimo no banco para pagar salário de funcionário. Falei assim, que furada que o presidente me colocou. Peguei uma empresa falida e não vou durar nada aqui. E a gente foi, nós montamos uma equipe, ninguém faz nada sozinho, fomos arrumando e essa empresa aqui nunca deu lucro, dois anos consecutivos dando lucro e quitamos os 90 milhões de dívida que tinha. Então, entendo que é uma história, um caso a ser estudado, uma equipe bem formada, onde se não roubar, sobra. Essa foi a impressão, porque ninguém, a gente não me sinta melhor que ninguém, mas uma boa equipe e querendo o melhor para as pessoas que lá frequentam, a gente conseguiu fazer isso. Aquela utopia de crime zero, lá a gente alcançou. Onde o valor, o dinheiro que rola lá dentro é em dinheiro vivo, passa os 11 bi ano e a gente, as pessoas mexem com dinheiro vivo e a gente zerou o crime. Não tinha roubo, não tinha jogo do bicho, não tinha mais traficante, não tinha mais prostituição infantil, não tinha mais rifa de corpo e a gente foi moralizando. Então, acho que hoje aqui eu estou para agradecer pela oportunidade que o presidente me deu para ficar à frente da Cia Gespe e agora uma nova oportunidade. E agradecer ao presidente, ao governador Tarcísio, por estar indicando a gente também. E eu, prefeito, com certeza, dessa possibilidade. Estou bem tranquilo só de estar aqui hoje, para mim já é um dia vencido. E vamos aguardar ver o que acontece. Se essa missão aparecer, vou entender como uma missão divina. E se não der certo também, a gente fica contente pela oportunidade. Mas o senhor está animado com essa missão? E também é o primeiro encontro de vocês só para tratar de eleição, é isso? Só para confirmar? De eleição. Para falar sobre a eleição com o prefeito. De eleição, sim. E lógico que estou, né? Se a gente vai entrar nisso, se porventura entrar, não é para perder. É para ganhar.